Opa, fala meus mano, e olha quem tá de volta, e Irineu voltando bolado como sempre Então cês lembra que no vídeo passado ele humilhou o cara, e o líder dele veio chegando todo puto quebrando o quintal, falando que ele se esforçou por esse momento E usando o olho da verdade, dá pra ver que o cara é forte, só que as condições de cópia seria destruir o orgulho dele pra copiar a habilidade única que é ir do demônio de sangue Mas Irineu fala pra deixar essa briga pra lá, aí o cara dá a doida falando que ele tá amarelando Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Só que o debochado só não quer destruir o mestre da guilda agora, aí que o cara vem na base do olho pra cima usando o que é ir do demônio de sangue Irineu só usou a luz do dia invocando a daga, e foi pra cima disputando poder com o cara, que tá surrando frio Mesmo que ele tenha ficado na linha de frente contra o boss do segundo andar, enquanto Irineu tá trancando suavão Até que vem uma voz mandando eles pararem, e usando uma habilidade que deixa o cara paralisado E quem tava usando isso era o cara fechado, o presidente da associação dos despertados Aí o cãozinho vai debaixo das asas do presidente falando que ele chegou bem na hora Porque esse homem surrou o jogador da guilda dele Só que o cara fechado não tá nem aí, e fala que isso não é um show de talentos Então é óbvio que haveria feridos E depois dessa o cara já pode chorar debaixo do seu cobertorzinho Então o cara fechado vem se apresentando pro Irineu falando que não sabia da existência dele até 20 minutos atrás Até que um X9 do torneio ligou pra ele porque tinha algo inacreditável acontecendo E como tava muito estranho, ele decidiu olhar os resultados do teste Aquele mesmo que o Irineu fez o examinador tremer nas bases pra não abrir o bico Então por causa disso, meus parabéns por se tornar o 16º Rank S da Coreia Aí foi aquela multidão de repórter pra cima Porque os cara aqui é igual o mar de piranha A primeira que cai, todo mundo vai junto E Néstor de cabelo branco ficou de boca aberta Porque esse torneio era pra ser o palco da guilda nuvem negra Só que o Irineu roubou toda a cena Então ele até tenta puxar um repórter pra dar uma notícia Só que o cara até deixa a roupa pra trás e vai embora ver o Irineu Enquanto as condições da cópia foram atendidas E veio só mais uma habilidade pro bolso do Irineu Que apareceu em todo tipo de notícia sendo anunciado como o novo Rank S E como o Irineu disse que tava indo pra Las Vegas Os caras arrumaram um avião de primeira classe pra ele ir Então essas são as belas vantagens de ser um Rank alto Enquanto em outros mãoados os caras ficam escondendo o poder Em vez de aproveitar igual o nosso Irineu Aí o avião decola enquanto ele tá comendo aquele bifão de primeira Até que a vampira chega nos pensamentos Mandando ele olhar pra aquele cara que tá lá na frente E ela tá falando que o aroma que ele exala é bem desagradável Então deve ter alguma coisa errada com esse cara Porque ele não é um humano comum Aí o Irineu só usou o olho da verdade Pelas condições de cópia dá pra ver que ele é um humano demoníaco Daquele mesmo grupo do cara do capuz Então o Lorin chega perto perguntando se ele era o novo jogador Rank S Aí o cara já vem falando que seria o destino eles terem se encontrado logo aqui E por isso ele tá chamando o Irineu pra tomar umas Só que aí o cara é inocente demais pra jogar essa com o Irineu Que aceita só na brincadeira pra ver até onde ele vai Então eles ficaram conversando bebendo aquele conhaque de qualidade Enquanto cada um sorria um mais que o outro Até que o Lorin fala que o real motivo dele estar na Coreia foi pra expandir os seus negócios Relacionar aos despertados Só que ele tem um pequeno problema Aí ele pergunta pro Irineu se ele conhece o cara mascarado E o Bessa vai falando que sim Porque ele declarou só lá o terceiro andar Só que o cara fala que iria participar da rede do terceiro andar antes disso Mas o mascarado disse que não era pra eles atrapalhar Porque ele precisava fazer alguma coisa lá Então o Irineu na boa pergunta se ele conhece o mascarado pessoalmente E o cara ainda concorda Aí esse foi pego na pegadinha contando uma história dessa pro Irineu E ele só continua na atuação enquanto o cara tá chamando ele pra ir até o salão do boss do terceiro andar E o Irineu vai dando corda Só que o ponto é que o Lorin fala que ele é um rank S e pode agir por conta própria E além disso ele também poderia obter um item secreto no salão do boss Aí mas mesmo que isso não pode ficar Ou talvez pode porque o cara fala que é um empresário Esse é o tal do mula Então ele invoca o Eligir das lendas que pode curar qualquer doença E regenerar o coração destruído Que Irineu fica até espantado que essa parada tá nas mãos dele Aí ele fala que dará esse Eligir como adiantamento se ele assinar esse contrato E olhando esse contrato já dá pra ver que tem alguma coisa errada E por isso Irineu rejeita Aí o cara vem com aquele papo de vendedor falando que tinha muita esperança nele Então ele vai pegando o Eligir de volta Só que opa Irineu já passou a mão E fala que é cauteloso mas também é ganancioso E precisa ter tudo o que quer Aí ele já quebrou o cara no meio Porque o feitiço se virou contra o feiticeiro E o Irineu usou algum tipo de poder que tremeu o avião todo Então o comandante fala que era pra todo mundo voltar pros seus assentos Aí o Irineu vai indo falando que ele é um bom ator Enquanto o cara finalmente percebeu que ele já sabia tudo desde o começo E ele tenta ameaçar falando que o mascarado vai pegar ele Mas como é que ele vai pegar se ele já tá aqui? Mas é óbvio que ele não falou isso Ele só saiu perguntando se eles estão do lado do mascarado mesmo Depois de terem sido humilhados no Olimpo por ele Então até a próxima meu caro amigo porque estamos em Las Vegas A terra do caos e do cassino E é pra lá que a gente tá indo junto com a vampira Só que com a mana pau dele ela só pode ficar a 150 centímetros de distância E por isso ele usa a memória do mundo fundindo o olho da verdade com o QI do demônio de sangue Que deu a habilidade olho da gula rank SSS Que é uma versão superior ao olho da verdade Porque ele pode passar por qualquer barreira pra ver os status do cara E além disso também pode usar visão compartilhada e leitura de mente Que podem ser usadas em alvos com níveis inferiores a ele Contudo o QI do demônio de sangue aumenta a chance dele ser corrompido Então agora chegamos no cassino Universe Que é todo chicão Só que esse é um cassino comum E nós tá indo num lugar muito melhor que esse E por isso eles vão andando até que agora chegamos no lar dos passadores de perna O cassino Tortuga Que a vampira achou meio brega Mas tamo entrando com um cara apanhando na porta falando que usaram algum truque contra ele E é por isso que esse é o melhor cassino que a gente podia tá Porque aqui é certeza que o Irineu vai arranjar muito dinheiro fácil Porque aqui vale tudo Então o Irineu coloca a vampira pra sentar e manda a barman servir tudo que ela quiser Porque agora é hora de fazer dinheiro E aí ele vai indo na primeira mesa e começa a jogar E esse é aquele tal jogo que eu não achei o nome mas deve ser algum desses dois Eu acho que é o poker né Aí depois o cara fala que aumenta a aposta E o Irineu continua mandando mais 5 milhões de fichas pra dentro Só que nessa hora ele começa a fazer um bando de perguntas pro cara Aí você já imagina que ele vai usar aquela parada O julgamento de Anubis Então o cara faz sua jogada Só que quando ele vira deu um par de valetes Mesmo que ele tenha certeza que substituiu ela com sua habilidade E segundo o pai Google esse cara tá bem ferrado Se fodeu E depois dessas pesquisas eu já tô indo direto pro cassino ganhar um dinheiro também Mas peraí eu não sou Irineu Ah então deixa quieto Vamos continuar aqui porque Irineu passou a perna em todo mundo E venceu com um par de reis Aí vem chegando uns bombados pra cima falando que ele precisa ir ali no cantinho com eles E agora vocês já imaginam no que isso vai dar Porque o vídeo vai ficando por aqui Então se você tá curtindo essa série do nosso Irineu Já manda like e compartilha pros cachorros do bairro Então a gente eu fico por aqui Eu é Johnny e até a próxima E até a próxima E até a próxima